De manhã pra ver o De madrugada pra olharmos as estrelas E sonhamos nossas vidas com todas elas Do seu lado eu vou estar É só olhar Conte comigo sempre que você quiser Do que der e vier Na hora de dar risada e de não falar nada Conte comigo sempre que você quiser Do que der e vier Na hora de dar risada e de não falar nada Nos dias nublados com vidas acinzentadas Que não saem pro sol Quando a chuva bater na janela Que não só quebra, mas estilhaça Depois da vida toda vivida Com muita dor e muita alegria Do seu lado eu vou estar É só olhar Conte comigo sempre que você quiser Do que der e vier Na hora de dar risada e de não falar nada Conte comigo sempre que você quiser Do que der e vier Na hora de dar risada e de não falar nada Mesmo sem nada dizer Eu vou saber entender Eu vou saber o que você quiser 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 Eu vou saber o que você quiser